Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, bem-vindos ao Portal do Amor. Eu tô aqui hoje pra comentar com vocês uma das partes belíssimas dentro do livro de Serendipity 11 e 11, o Portal do Amor, da escritora Isa Flor, que é uma das conversas entre a Isa e o Marcos. Primeira coisa que ele faz é começar a questionar a Isa, por que Isa você me escolheu? E ele traz à tona dois relacionamentos que Isa teve com caras perfeitos, milionários, bonitos, com voz bonita, muitas faculdades. Olha, uma lista de requisitos incríveis que nenhuma mulher dispensaria. E ele fala assim, Isa, eu sou apenas um moleque de favela, um garoto sonhador, sou apenas um menino com uma rosa na mão, por que eu, Isa? Depois que ela lhe pergunta, a primeira coisa que Isa faz é falar sobre ele. Quem ele, o Marcos, é pra ela? Gente, a maneira como ela descreve, ele é de uma minunciosidade tão incrível. Mas você percebe a sintonia. E me fez refletir sobre o valor real das pessoas. Ela menciona a essência dele. Ela fala assim, a maior beleza que eu vejo, tá nesse cara aí dentro, que tem essa essência linda. Marcos, eu vejo a verdade, justiça, paz e amor. Eu vejo minhas qualidades em você e vejo nossas sombras juntas se fundindo e transmutando em luz. Olha que belo isso, gente. Ela menciona o quanto um se dá pelo outro, se arrisca pelo outro. Você vai ver na história que eles arriscaram a própria vida um pelo outro em algumas situações. E é daí que surge a famosa frase do livro, eu por você e você por mim. Ela descreve sobre o cuidado dele pra com os amigos, pra com a família, pra com pessoas que ele nem conhece. Sobre a luta dele pra poder perseguir os sonhos. E sobre os valores dele, ela menciona, que os valores dele chamavam a atenção dela. E gente, o ápice de todo esse capítulo, que eu não vou ler todo pra você, porque ele já está disponível em áudio, todo o capítulo, toda a conversa. Que você pode checar lá no YouTube, no Instagram e várias redes sociais relacionadas ao livro. Mas aqui, gente, pra mim o ápice é quando ela começa a falar sobre o que é um lar pra ela. Ela vai fazer esse contraste entre casa e lar. E ela começa falando o seguinte, Marcos, eu vejo você atravessar meu corpo e se fundir com ele quando me toca. Vejo você me conduzindo todo dia a ser a minha melhor versão. Então, antes de pensar que a perfeição está nos padrões, enxergue ela em você, como eu enxergo. A minha perfeição se chama lar. E agora ela vai mencionar o que lar não é. Justamente fazendo referência a essas duas pessoas que ela tinha se relacionado e que ao ver de Marcos seriam ideais pra ela por conta do glamour. E ela vem derrubando esse pensamento falando o seguinte, Não é uma voz bonita, uma comida no prato, um colar de diamante, uma taça de champanhe, aparências, status, ego, viagens, surpresas caras, limusine, apartamentos, hotéis caros, grifes, festa, carros de luxo, sexo selvagem ou por obrigação? Lá não é isso, Marcos. Lá não é o emprego dos sonhos, o dinheiro no banco, afinidade com o cônjuge, jogar, acordar, dormir, conversas superficiais. Lá não é uma vida aleatória, vivendo de repetições, vendo ciclos se repetir. Lá não é papel, assinatura em cartório, muito menos um homem e uma mulher usando enfeite no dedo, sem nenhuma química, sintonia ou conexão que te proporciona um lar. Lá não é marketing ou comercial de margarina. O que adianta pousar para fotos montadas, se depois das fotos cada qual entra em seu mundo real? Cômodos separados, distâncias tão profundas, mesmo estando ao lado, vazio, solidão, imaturidade, mentiras, falta de confiança, insegurança, feridas abertas, assuntos mal resolvidos que resultam em lágrimas escondidas, molhando o travesseiro, causando infiltração permanente. Uma casa sem um lar é um corpo sem alma. O que me proporciona um lar é onde me sinto calma. É onde deito a cabeça e posso fechar os olhos, porque me sinto protegida, segura, valorizada, especial, compreendida, amada. E aí ela pergunta para o Marcos, E sabe onde isso tudo acontece? E ele pergunta, Não onde? Em seus braços. Toda vez que eu deito em teu peito e ouço as batidas do teu coração compondo para mim. Que lindo, né gente? Lá é quando eu te ouço dizer eu te amo, de dentro para fora. Mesmo sem precisar ouvir o que sai da tua boca. Lá é quando não preciso de leitura labial para traduzir teus olhos. Lá é certeza de descanso, de companhia. Lá é paz, equilíbrio, harmonia. Lá é abraço, beijo, olho no olho. Lá é mais que fazer amor. Lá é entrega de alma antes da entrega do corpo. Lá é amar por escolha. Gente, e olha que profundo isso aqui. Lá é conexão da mente com o divino. E é o alinhamento do nosso espírito com a nossa essência. Lá é quando você aprende a identificar as emoções do outro. Sem análise, sem perícia. E ainda assim saber o que o outro está sentindo. Sem necessidade de perguntar o que o outro tem. Lá é confiança, respeito, admiração. Lá é cheiro de bolo, de café, da comida feita com amor, do beijo, do abraço, do carinho. Lá é saber identificar o gosto do outro, o cheiro do outro, a respiração, a energia, a vibração. O toque sem precisar de espelhos ou projeção. Lá é onde seus planos e seus sonhos estão. Lá não é remédio nem paliativo. Lá é vida, é cura. Lá é o que sinto sem deixar que o que vejo altere a minha realidade. Lá é onde você se emociona só com um olhar. Lá é onde você chega no endereço sem GPS. Sem precisar ter ele anotado porque ele está gravado no lugar mais secreto da sua mente. Tatuado no lugar mais sagrado de todos como um mapa em seu coração. Lá é onde está a tua história, as tuas memórias, a tua verdade. E tudo isso que citei eu não encontrei em nenhum outro lugar que não fosse você. Você é meu lar, Marcos. E é aqui que eu quero estar. Deitada em teu peito, dando o meu melhor pra que você seja o seu melhor. E agora a gente vê uma revelação dentro disso que ela vem falando. Que é uma das coisas que é falado muito nesse livro. É sobre você ser primeiro. Pra depois ser junto com outra pessoa. O livro fala muito de amor como complemento e não como metades. E ela até fala em algum texto dela que metades são peças de quebra-cabeça. E quebra-cabeça é jogo. E jogo não é amor. É bem interessante essa linha de pensamento. E aqui ela fala sobre isso, sobre ser. Então, antes de dar o nosso melhor, precisamos ser. Ser o nosso melhor pra fazermos o nosso melhor. Assim é a vida, Marcos. Vamos passar por várias casas, várias hospedagens, várias moradas. Até ter saldo suficiente na conta pra trocarmos todo esse limite por qualquer coisa que nos devolva o nosso lar. É assim que aprendemos a ressignificar o passado. Ele é apenas o treino da sua vida para que quando chegue o jogo, você esteja preparado pra olhar todas as casas vizinhas e pensar no quanto você é único, especial, porque você também tem algo único. E aí, gente, a Isa conclui esse capítulo belamente falando o seguinte. Gente, que é a declaração mais incrível do que essa. E olha, eu repensei muito sobre o que é ser lar, sobre o que é amar, sobre essa questão de relacionamento um com o outro, do valor que se dá pro outro, de valorizar a essência, de valorizar o ser e não o ter. Então, gente, esse é um dos capítulos do livro Serendipity 1111, o Portal do Amor, que está disponível gratuitamente pra download no site www.oportaldoamor.com E se você ainda não começou a ler, olha, tá perdendo seu tempo. Então, vai lá, faz o seu download e eu te encontro lá no Portal do Amor. Até mais! Tchau, tchau!